Centenas de pessoas participaram da festa realizada em frente ao Estádio Novelli Júnior em Itu. O tema desse ano foi a cor da minha pele, minha sexualidade e meu gênero não interferem na sua vida, mas o seu preconceito interfere na minha. Segundo a organização do evento, esse ano a festa não andou pelas ruas da cidade, como acontece tradicionalmente, por causa da mudança na comissão que organiza a festa. Esse ano, eu e a organização nova, que a gente trocou de organização, eu fiz uma mudança na organização, decidimos fazer essa parada parada, para concentrar as pessoas, mostrar que a nova organização tem organização no evento e o ano que vem a gente vai voltar para a rua. O evento começou por volta de meio dia. À tarde, os shows tiveram início para agitar a festa. A polícia militar e a guarda civil deram apoio ao evento. Uma barraca com material sobre prevenção de doenças sexualmente transmissíveis distribuiu preservativos para os militantes. Várias pessoas levaram a bandeira do arco-íris, que é o símbolo do movimento. Um representante do Ministério da Cultura também participou da festa. É um evento importante para a comunidade LGBT e é um evento importante também para a sociedade civil, que mostra a importância da comunidade LGBT no meio civil. A polícia militar e a comissão organizadora não divulgaram quantas pessoas passaram pela parada gay desse ano. A polícia militar e a comissão organizadora não divulgaram quantas pessoas